Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu vou mostrar hoje como eu faço essa farofa que fica super saborosa e é muito fácil de fazer. Então eu vou começar aqui, ó, colocando um pouco de azeite. Em seguida, eu já vou colocando o bacon bem picadinho. O bacon, ele demora mais pra fritar. Então eu coloquei ele primeiro, vou dar uma boa refogada aqui e já vou colocar a calabresa. Como eu falei, ele bem picadinho fica muito melhor na farofa. E em seguida aqui já tô colocando calabresa. Aqui tem meio gomo de linguiça calabresa bem picadinho pra não ficar aqueles pedaços grandes, né, na farofa. E agora é só refogar bastante, deixar ele ficar bem douradinho. E aqui, ó, já tá bem douradinho. Agora eu vou colocar os temperos. Vou colocar aqui primeiro a cebola, vou refogar um pouco essa cebola. Em seguida, já vou colocar outros temperinhos. E deixa eu convidar vocês a me seguirem no Instagram, que é Cláudia Underline Receitas. E se você quiser também trabalhar com comida caseira em casa, eu vou deixar aqui abaixo o link do treinamento comida caseira. Acrescentei aqui um pouco de azeitonas e já tô colocando um temperinho desidratado, que é salsa, cebola, alho e tomate desidratado. Coloquei também aqui um pouquinho de açafrão, né, que deixa a cor da farofa muito bonita, né, gente. E agora aqui tudo bem fritinho. Tô acrescentando 300 gramas de farinha. Acrescentei aqui a farinha. Agora é só mexer pra misturar bastante. Fiquei mexendo aqui por aproximadamente uns 5 minutos, que é pra pegar bem o sabor, né, dos temperos na farofa. E em seguida coloquei também um pouco de cheiro verde. E a nossa farofa ficou pronta, gente. Pensa numa farofa super saborosa. E é uma opção maravilhosa aí pra você fazer naqueles dias especiais. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.